Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje estamos respondendo mais umas questõezinhas do Pais 1 de 2011, beleza? Então, bora fazer uma questãozinha aqui. Considerando que o sistema de navegação de navios utilize informações de um satélite geostacionário, palavra bem importante, julgue os itens seguintes assumindo que o período lunar é igual a 27 dias. Então, a partir disso, galera, bora responder essas duas questõezinhas. Questão 64. O raio da órbita geostacionário é 12,4% do raio da órbita lunar? Então, bora ver se isso é correto. A gente quer saber se o raio da órbita do satélite geostacionário é 12,4% da órbita lunar. Então, o que a gente quer dizer? Quer dizer que a razão entre o raio do satélite sobre o raio do satélite lunar tem que ser igual a 12,4%. Então, tá bom. Bora ver se isso é verdade, galera. Bora, primeiramente, esquematizar a nossa situação. Então, tá. A gente sabe que tanto satélite e tanta lua, elas vão estar em órbita da nossa Terra. Então, bora fazer um círculo aqui e chamar esse círculo de Terra. Beleza? Então, aqui vai ser a nossa Terra. Beleza? Então, tá. Primeiramente, eu vou vir aqui em uma distância e fazer o meu satélite. Esse ponto aqui é o nosso satélite. Bora olhar que legal. O nosso satélite é geostacionário. O que quer dizer um satélite geostacionário? Primeiramente, ele tem uma distância da Terra, que eu vou chamar de RS, que vai ser o raio da órbita do satélite. E o satélite geostacionário, ele é fixado em um ponto. Ou seja, nesse ponto aqui. Beleza? Então, ele não sai desse ponto? Não sai desse ponto na nossa Terra. Exemplo, o satélite geostacionário na Amazônia. Ele fica em cima da Amazônia. Ele não vai sair da Amazônia. Ok? Então, fixado em um ponto na Terra. Beleza? Nessa parte. Olha que legal. A gente sabe que ele vai ter uma distância RS da nossa Terra, uma distância de órbita. E qual vai ser o período? O tempo necessário para ele completar uma órbita completa. Ele não está fixado em um ponto da Terra? Concorda comigo? Então, logo, ele não vai caminhar junto com a Terra. Ou seja, se a Terra dá 10 voltas, logo, o satélite vai ter que dar 10 voltas. Porque ele tem que ter cá fixo nesse ponto. Logo, a Terra demora um dia completo para dar uma volta completa no seu próprio eixo. Logo, o satélite vai demorar quanto? Um dia para dar uma volta completa. Logo, o período do nosso satélite vai ser de um dia. Beleza? É interessante isso. E a gente vai ver o porquê. Tá. Agora, bora esquematizar aqui a nossa Lua. A Lua, vou deixar ela um pouquinho aqui. A nossa Lua é um pouquinho menor. Beleza? Desse tamanzinho. Vou colocar aqui L de Lua. L de Lua. E a gente sabe que essa Lua está também a uma distância da Terra. Vou fazer essa distância aqui melhor. Uma distância assim, da Terra. Beleza? Essa distância eu vou chamar de RL, que é a distância da órbita lunar. Beleza? E, de acordo com o texto, a gente sabe que o período lunar é de 27 dias. Tá bom. Para que isso é importante, Isaac? Bem simples. De acordo com a lei de Kepler, a gente tem a lei das órbitas, onde o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual a uma constante. O que isso quer dizer, Isaac? Igual a uma constante. Quer dizer bem simples. Se a gente pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio ou distância de satélites, de planetas que estão em um mesmo sistema, vai ser idênticas. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, Mercúrio e Urano na distância do Sol. Se a gente pegar o período deles e dividir pelo raio, se lembrando que um está ao quadrado e outro ao cubo, vai ser idêntico. E o mesmo ocorre aqui no nosso satélite Lua. Sabendo disso, então, quer dizer que o período lunar ao quadrado é igual ao raio da órbita lunar ao cubo. Que é igual ao período do satélite ao quadrado ao dividido pelo raio do satélite ao cubo. Beleza? Dessa forma, bora fazer os cálculos. A gente não quer achar RS sobre RL? Então, bora pegar esse RS que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Logo, a gente vai ter o quê? RS ao cubo vezes TL ao quadrado sobre RL ao cubo, que é igual a... Opa! Sobre TS ao quadrado. Agora, pegar o TL ao quadrado que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Portanto, o que a gente tem? RS ao cubo é igual a RL ao cubo, que é igual a TS ao quadrado sobre TL ao cubo. Ok? Nessa parte, olha o que a gente pode fazer. Vou puxar aqui para baixo, primeiramente, para a gente ter mais espaço. A gente não tem RS ao cubo e RL ao cubo, a gente pode deixar ambos dentro de um cubo só. Ou seja, colocar RS sobre RL tudo ao cubo. Ok? O mesmo acontece no período. Ambos não estão ao quadrado? Então, logo a gente pode pegar TS sobre TL e tudo isso ao quadrado. Isso vai ajudar a gente a facilitar em algumas contas. Beleza! Bora prosseguir aqui. O que a gente tem agora? A gente tem os períodos do satélite, que a gente sabe que vale 1, e o período da Lua, que a gente sabe que vale 27. Portanto, a gente vai ter que RS sobre RL ao cubo, a gente vai ter 1 sobre 27 ao quadrado. Ok nessa parte, galera? Tá bom. Bora prosseguir mais ainda. Agora, galera, a gente vai fazer o pulo do gato. O que é o pulo do gato? O 27. Olha aqui para cima. 27, galera, é a mesma coisa que 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 27. Beleza? Então, bora deixar assim. RS sobre RL ao cubo é igual a 1 sobre 3 elevado a 3 ao quadrado. Dessa forma, o que a gente pode ter mais, galera? Podemos fazer desse jeito. O quadrado vai tanto no 1, que 1 ao quadrado é 1, e o quadrado também vai no 3 elevado a 3. Beleza? Então, a gente vai ter aqui o RL sobre RS ao cubo é igual a 1 ao quadrado, que é 1, e 3 elevado a 2 elevado ao cubo. Vou deixar assim. Ok, galera? O que a gente vai passar agora? Baixando aqui. O que a gente pode fazer? Passar aqui para baixo. Novamente. A gente pode pegar o nosso cubo, o nosso, opa, a nossa potência 3 e passar para o outro lado como raiz cúbica. Tanto no 1 e tanto no 3 elevado a 2 elevado a 3. Então, vai ficar aqui. RS sobre RL é igual a raiz cúbica de 1, que é 1, e a raiz cúbica de 3 elevado a 2 elevado a 3. Então, a raiz cúbica é disso. A raiz cúbica disso é bem simples. É só cortar o 3 com isso daqui, que vai ficar como? RS sobre RL é igual a 1 sobre 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, a gente sabe que é 9. Então, RS sobre RL é igual a 1 sobre 9. 1 sobre 9 é igual a quanto, galera? 0,111, beleza? Como a gente quer em porcentagem, o que a gente precisa fazer? Bem simples. Multiplicar por 100. Multiplicando 0,111 por 100, a gente tem o que? 11,1%. Portanto, a gente pode confirmar que a órbita do satélite estacionário é 11,1% do raio da órbita lunar, e não 12,4%. Beleza, galera? A gente achou 11,1%. Portanto, essa é a nossa resposta. Logo, podemos afirmar que essa questão está totalmente errada. Beleza, galera? Bora para a próxima? Questão é em 65. Se o valor da massa do satélite geoestacionário for duplicado, a velocidade tangencial desse satélite diminuirá em 25%. Então, será que a velocidade tangencial diminuirá em 25%? Bora ver. Então, bora esquematizar a nossa situação. Primeiramente, bora clicar aqui a nossa Terra. Beleza? A gente tem essa Terra aqui. A gente sabe que o nosso satélite geoestacionário está ao redor dessa Terra. Então, portanto, eu vou colocar meu satélite geoestacionário mais ou menos aqui nesse ponto. Beleza? A gente sabe que ele vai fazer uma órbita em volta da Terra. Então, a gente sabe que a órbita desse satélite geoestacionário é algo circular. Ou próximo de algo circular. Então, bora considerar que ela é circular. Vou pegar aqui um satélite perto mais ou menos assim. Então, a órbita dele seria algo mais ou menos assim. Beleza? E a gente sabe, galera, outro fator importante sobre isso, que ele está a uma certa distância da nossa Terra. Vou colocar aqui, T de Terra. Uma certa distância, que eu vou chamar de R. Só? Só de R. E outra coisa. Para ele estar em órbita da Terra, a gente precisa de dois fatores, principalmente. A gente sabe que ele vai precisar estar com uma velocidade tangencial, que eu vou chamar de V. Ok? E outra coisa importante. Ele precisa ser puxado por uma força. Ele está nessa órbita. E qual é o nome dessa força? É simples. Força gravitacional. Essa força gravitacional é a força que faz o nosso corpo estar em órbita. Beleza, galera? Então, a força gravitacional que faz ele fazer esse movimento circular está em órbita na nossa Terra. Beleza? Nessa parte. Então, tá bom. Bora prosseguir. A gente sabe que a nossa massa vai ser duplicada. Ou seja, a massa do satélite era M e agora ela vai ser 2M. Então, você concorda comigo que o satélite pode ganhar uma nova propriedade? Ele pode ganhar uma nova velocidade, um novo raio e assim por diante. Então, eu vou chamar de raio 1 o raio que estava aqui nessa massa e o raio 2 quando a massa for duplicada. Mesma coisa com a velocidade tangencial. Velocidade tangencial 1 quando a massa é M e velocidade tangencial 2 quando a massa é 2M. Beleza, nessa parte? Então, tá. Bora prosseguir. Um fator importante. O nosso satélite é algo geoestacionário. Portanto, ele vai ter que ser fixado nesse ponto. Beleza? Então, quando a gente dobrar a massa, tem que acontecer a mesma coisa? Sim. Tem que ter... Tem que acontecer a mesma coisa. Ele tem que continuar fixado nesse mesmo ponto para ser um satélite gravitacionário. E essa característica é legal. Para ele continuar fixado nesse ponto, a força gravitacional que acontece na primeira parte... Vou colocar um aqui mais bonitinho. O que acontece na primeira parte tem que ser igual à força gravitacional que acontece na segunda parte. Beleza, galera? Então, a força gravitacional quando a massa é M tem que ser igual à força gravitacional quando a força é 2M. Beleza, nesse ponto? Então, tá bom. Como a gente calcula a nossa força gravitacional, galera? Bem simples. A força gravitacional a gente calcula como a massa maior vezes a massa menor multiplicado pela constante gravitacional vezes o quadrado da distância que eles estão. Então, R², beleza? Bora colocar aqui. Na primeira etapa, a gente tem a massa maior. Quem é a massa maior? A massa da Terra. Vezes a massa menor. Quem é Mzinho? A massa do nosso satélite. Vezes a constante gravitacional vezes a distância que eles estão ao quadrado. Então, R¹², ok? Bora aqui na segunda parte. A massa maior, a massa maior da Terra e a massa menor que a do satélite. Agora é 2M. Beleza? Constância gravitacional continua como uma constante. E a distância agora vai ser R²². Beleza? Bora cortar o que dá para cortar. Podemos cortar M com M. Beleza? Mzão com Mzão. Mzinho com Mzinho. Ainda podemos cortar os quadrados. Beleza? Ainda podemos cortar o G. Ok? E o que sobra vai ser, então, 1 sobre R¹ e 2 sobre R². Passando o R² multiplicando, temos R². E passando agora o R¹ multiplicando, vamos ter 2R¹. Interessante! O raio irá dobrar. E o que vai acontecer com a nossa velocidade? Beleza! Bora ver o que vai acontecer com a nossa velocidade tangencial. Olha o que acontece. A velocidade tangencial, galera, tem um cálculo bem divertido. Que velocidade tangencial é igual a velocidade angular vezes o raio. Bora enrolar o nosso raio? Passando a velocidade angular dividindo. Portanto, o raio é igual a velocidade tangencial vezes a velocidade angular. Tá? Beleza! O que seria a velocidade angular? A velocidade angular seria a velocidade necessária para a gente formar um ângulo por tempo. Beleza? Exemplo. A cada 1 segundo, ele anda 2π radiano. Então, a nossa velocidade angular. Você concorda comigo? Quando ele vai ter tanto a massa maior ou tanto a massa menor, ele não vai sair desse ponto. E, portanto, ele vai seguir a Terra. Logo, a velocidade angular deles também vai ser idêntica. Ou seja, a velocidade angular no caso 1 é igual a velocidade angular no caso 2. Então, não muda a velocidade angular? Não muda. Pois, como ele está fixado no mesmo ponto, então ele pode ter uma massa maior ou uma massa menor, dobrar o raio, diminuir o raio. Já que ele vai estar fixado no mesmo ponto, ele vai ter a mesma velocidade angular nos dois casos. Então, portanto, bora colocar só como W ou como ω a nossa velocidade angular. Então, no caso 2, a gente vai ter o quê? Uma velocidade 2 dividido por velocidade angular. E no caso 1, a gente vai ter duas vezes a velocidade angular 1 dividido por a velocidade angular. Cortando a velocidade angular com a velocidade angular, a gente tem que a velocidade 2 é igual ao dobro da velocidade 1. Ou seja, o que a gente teve? Um aumento, beleza? Aumentou a nossa velocidade. Aumentou o dobro. Duplicou a velocidade. Então, aumentou, beleza? E ele falou o quê? Que diminuiu, galera. A nossa velocidade diminuirá? Não. A nossa velocidade aumentará. Portanto, podemos cortar aqui e afirmar que essa questão está totalmente errada. Beleza, galera? Então, chega lá no caso da resposta e marca a opçãozinha errada nessa questão. Beleza? Então, galera, ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. comentar qualquer dúvida que você tiver. E não se esqueça de dar o like para poder ajudar o canal. Beleza? E não se esqueça de se inscrever... Opa! De seguir a gente nas nossas redes sociais que estão tudo na descrição. Muito obrigado. Um beijo e bons estudos.